O número de pessoas que procuram a unidade de pronto atendimento em Francisco Beltrão com suspeita da Covid-19 aumenta a cada dia. Segundo a administração, desde o Carnaval a procura não baixou de 100 diariamente. Hoje a média diária está em 150 atendimentos. Pensando nisso, a capacidade de leitos exclusivos foi ampliada de 32 para 35 e todos seguem ocupados. Além disso, uma mudança chama a atenção dos profissionais de saúde. O perfil dos pacientes que estão vindo agora são um pouco diferentes. Eles estão piorando muito mais rápido, tem paciente que piora muito em questão de horas, em questão de um dia. E o tempo de sintomas, eles estão vindo muito mais tardios. Antigamente, ano passado, 10, 12 dias era a época em que havia uma piora. Agora tem pacientes com no 17º, 19º dia de sintomas que estão piorando. Às vezes eles saem do isolamento, saem dos 15 dias e aí eles começam a piorar e pioram muito. Outra constatação é com relação à idade dos pacientes que morrem por complicações da doença. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, era 82, acima de 70. Hoje já, essa noite, por exemplo, infelizmente aqui na UPA tivemos dois óbitos de duas pessoas muito jovens, 48 anos e 49. Pensando nestes fatores, a administração municipal anunciou que vai instalar uma usina de oxigênio na unidade. O investimento de 250 mil reais vai possibilitar uma capacidade de produção de 4,8 metros cúbicos por hora. Vai atender a demanda da UPA e também os pacientes que usam oxigênio no domicílio, que é um número grande. Hoje, no momento, são 71 pacientes que estão precisando desses torpedos. Então, nós temos uma rede de oxigênio e essa rede irá continuar funcionando, mas esse tanque de oxigênio. No último mês, foram contratados mais 30 profissionais de saúde. Mesmo assim, faltam profissionais e quem procura o local precisa esperar. A consulta também é um pouco mais demorada, porque necessita raio-x, necessita fazer o teste rápido. Então, demora mais e, consequentemente, a população tem que aguardar mais. Mas é a falta de profissional, tanto médico como de enfermagem. De acordo com uma perspectiva dos profissionais em saúde, a situação deve se agravar com a chegada do inverno. Até lá, a população precisa respeitar as medidas de prevenção e, principalmente, atender ao pedido de profissionais como a doutora Juliana, que vê pessoas morrendo todos os dias. Tomem consciência, porque a gente também não é Deus e a gente também não vai conseguir salvar todo mundo. Pessoas estão morrendo? Muito, muito. Estão graves, estão morrendo, estão sofrendo, né? Porque você deixar 5, 6 pacientes aqui sufocando é muito triste. Sufocando sem ver família, sem perspectiva de melhora. Muitas vezes a gente sabendo que vai evoluir para uma intubação e que depois dessa intubação pode morrer, para a gente é terrível.